Olá, minha querida amiga artesã! No vídeo de hoje eu quero mostrar como fazer essas caixinhas como lembrancinha de Páscoa. Essa caixinha mede 10 por 10 centímetros e tem 5 centímetros de altura. E o bacana desse modelo é que essa tampa é reforçada, ela é dupla, e isso faz com que ela fique mais firminha. Eu gosto muito desse modelo. Eu vou mostrar como você pode fazê-la à mão, dando as medidas, cortando e vincando. Mas também fiz os arquivos de corte para você que gosta de cortar com a máquina de corte. Ah, se você não tem máquina de corte, mas quer o molde para imprimir ou recortar, tem a versão PDF e em PNG também. Eu vou deixar o link para a lojinha aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, começa escolhendo um papel para você fazer a caixinha. Eu comecei escolhendo esse papel para a tampa. E depois você escolhe um papel para a base. Eu estou em dúvida entre esse azul ou o amarelo, que eu gosto muito. Esse papel pertence a essa coleção da lojinha, chamada Páscoa Divertida. Lá na lojinha você consegue adquirir tanta versão impressa para você imprimir em casa, ou a versão já impressa, né, que você recebe em casa. Eu vou deixar ambos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Para essa outra caixinha, eu decidi trabalhar com essa outra coleção, chamada Memórias de Páscoa, também lá da lojinha. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem várias outras estampas legais que você pode usar para fazer a caixinha. E tem várias outras opções de Páscoa. Dá uma olhada lá na lojinha para ver qual coleção que você prefere. Dessa vez, para cortar e vincar, eu vou usar essa refiladora que eu comprei nova da We Are. E o legal é que ela corta e vinca em centímetros. Então, eu vou pegar aqui o papel que eu escolhi para tampa, e vou cortar um quadrado de 18 por 18 centímetros. Depois, eu vou pegar o papel que eu escolhi para a base da caixinha, e vou cortar um quadrado de 19,7 por 19,7 centímetros. 19,7 é 19,5 mais dois risquinhos, tá? Dois milímetros. Para vincar, eu tenho que virar essa partezinha aqui da ferramenta, e pegar a dobradeira que fica anexada aqui embaixo dessa ferramenta. Esse é o papel da tampa, e eu vou vincar em todos os lados a 1,5 centímetro e 4 centímetros da borda. Agora, eu vou pegar o papel da base da caixa, e vou vincar a 5 centímetros da borda, e em todos os lados do papel. Vocês lembram como fazer essas abas de colagem? É só cortar um dos vincos até a interseção do outro. Vou cortar do outro lado igual, e depois eu vou cortar essas quininhas para fazer as abas de colagem. Agora, vamos pegar o papel da tampa, para a gente fazer os recortes, e eu vou tirar essa parte aqui que fica no canto do papel. Agora, não dá para ver muito bem os vincos, mas assim que você pegar o seu papel na mão, você vai ver que tem três partes aqui externas, e essas aqui eu vou tirar fora. Vai sobrar esse quadradinho, e eu vou soltá-lo dessa parte lateral, e vou fazer aquele recortezinho para a aba de colagem. Nessa última parte, eu vou cortar um ângulo também para fazer uma aba de colagem. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui do lado, para você enxergar melhor, para você reproduzir esse recorte em todos os quatro cantos do papel. Depois de todos os recortes, o nosso módulo vai ficar com esse aspecto. Agora, é só dobrar em todos os vincos que a gente fez, e essas duas abas laterais aqui, em que as abas de colagem estão anexadas, eu já vou colá-las para adiantar um passo lá na frente, e eu acho que fica mais fácil de montar a caixa. Depois, eu dobro essas abas de colagem para dentro, e passo cola nas quatro. Daí, é só montar as laterais da caixa, e por último, colar essas abinhas que ficaram para trás. E olha que lindinha que fica essa tampa, toda reforçadinha, dobradinha assim para dentro. Eu gosto muito desse modelo de caixa. Agora, vamos para a base da caixinha. Então, nós vamos dobrar para dentro, em todos os vincos. Dobro as abas de colagem para dentro, e passo cola nas quatro. Aí, é só montar as laterais da caixinha, e a base está pronta. Eu passo um pouco a dobradeira para colar bem, e voilá, está prontinha. Está pronta a nossa caixinha. Para mim, ela já funciona assim, mas a gente pode decorar um pouquinho mais. Esses são os recortes da coleção. Eu colei-as aqui temporariamente nesse caderno, e eu pensei em colocar essa tagzinha aqui. Também tem essa tag que fica legal, ou esse azulzinho, que fica mais combinado com a caixinha. Você pode colar com fita banana. Tem essa tag que eu acho bonitinha, mas eu vou com a minha tag redonda, que eu já estava com ela na cabeça. Eu escolhi uma fita de cetim, branca, mas sabe que você pode escolher qualquer cor que combina com a caixinha, ou com a sua base, né? Nós temos lá papéis laranja, azul, amarelo, rosa, preto com branco. Você pode escolher a cor da fita, baseando-se nessas cores. Eu vou envolver a caixa com essa fita. Vou passar a tag na fita, e dar um lacinho. E está pronta a caixinha. Vocês gostaram assim? Nessa outra aqui, eu fiz essas tags aqui, decorativas. E essa tag amarela tem no kit de recortes. Eu só acrescentei essa tag branquinha, que eu fiz com papel branco, um papel offset de 180 gramas. Eu cortei ele nas medidas 4,5 por 6,5. Cortei uma pontinha do papel, e uso essa mesma pontinha para cortar a outra ponta igualmente, simetricamente. Arredondei os cantos de baixo com o furador arredondado, naquele tamanho menorzinho. Escrevi Feliz Páscoa, e furei o recorte e a tag com a cropped dial. E daí coloquei na fitinha da mesma maneira. Vocês gostaram? Espero que tenham gostado do projeto. Não se esqueça de dar um like aqui no vídeo se você gostou. E de passar lá na lojinha, para conferir tanto os papéis quanto o arquivo do molde. Semana que vem vamos fazer mais uma caixinha legal. Eu te espero na próxima quinta-feira. Beijão!